E por que o cara pega DP? Por que o cara vai mal na prova? Por que ele desanima? O que me diz? Quem que vai sentir desejo em estudar, por exemplo, derivadas se o professor simplesmente chega e entrega uma tabela para si? Está aqui, decora isso aqui. Professor, mas por que essa tabela? Não, decora, você vai ter que usar. Isso aí se chama derivada. A partir de amanhã a gente vai usar essa tabela aí. Mas serve para quê? Não, decora, filho. Você tem que decorar. Mas o que é? Decora. Não tem quem gosta, meu camarada. Não tem como você gostar disso. Não tem. Não tem como você gostar. Não tem. A origem das derivadas vem dos limites. Vem dos limites. Com os limites você prova a existência das derivadas, prova que ela representa a inclinação da função e prova que isso tem uma utilidade na prática. Que eu mostro dia 8, por exemplo, um exemplo, um exemplo para você na cara da utilidade das derivadas. Na cara, na cara para você. Que é a otimização. A primeira coisa que você vai ver é a otimização. É fazer o máximo gastando o mínimo. Como que eu ganho... Eu produzo mais peças gastando menos dinheiro. Ou como que eu tenho mais venda gastando... Eu falei mesmo, gastando menos, né? Aqui tem o inverso, né? Estou falando de ponto de máximo. Ganhando mais... Bom, é sempre... Você vai sempre procurando saber ou o maior lucro ou o menor prejuízo. Pode ser. Como que eu faço para gastar menos, o mínimo possível? Como faço para ganhar o máximo possível? Isso a gente usa através das derivadas. Aí quando você mostra isso para a pessoa ou outra, isso tem fundamento, faz sentido, serve para alguma coisa. Aí sim que dá esquímulo para estudar, né? Aí sim que faz sentido as coisas. Agora que passar uma tabela e falar decora aí, não rola, né? Então, vamos lá.